E aí galera, meu nome é Marcos e eu moro na cidade de Ribeirão Pires e eu sou um caçador de promoções. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve, dá o seu like, ative o sininho pra estar recebendo as nossas notificações e na hora de ativar o sininho escolhe a opção todas pra vocês receberem todas as notificações e compartilha com os amigos. Ajuda o nosso canal crescer. A gente quer chegar até os 10k. Então nós criamos o grupo Caçadores de Promoções no Telegram. Eu disse que eu e o Washington não vamos interagir. O grupo é pra comunidade, é pra vocês interagirem entre vocês. Nosso grupo ele é específico pra promoções, mais nada. Se você não entrou e tiver interesse e desejo de entrar, fique à vontade. Essa é a promoção Saquinho Premiado da Premia Pão. Concorra e ganhe. Se você já tem o cupom em mãos, não perca tempo. Cadastre-se agora mesmo e concorra a um iPhone 12. O sorteio é no dia 17 de maio de 2021. Para saber mais, a Premia Pão é uma franquia. Então depois eu vou ajudar vocês a identificarem onde é que fica essa franquia. Eu também não conhecia. Aqui tem um vídeo, ó. Saiba mais como funciona a micro franquia mais procurada pelos brasileiros no Google. Vocês podem assistir o vídeo. Eu não vou deixar rolar, porque eu quero focar na promoção. Mas assistam o vídeo. Fazemos parte do seleto grupo de franquias premiadas pela ABF. Entenda mais detalhes essa conquista. Aí vocês vão ler a matéria. Tem matéria também no site. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Os interessados podem acessar e ver maiores informações sobre a empresa. sobre a franquia. Beleza? Então vocês vão adquirir os produtos na franquia Premia Pão. Vai vir num saquinho. Esse saquinho vai ter um código. E vocês vão acessar o site da promoção, colocar o nome, cidade, bairro, e-mail, CPF, telefone. Responder a pergunta. Qual a única franquia de publicidade em saco de pão que dá prêmios? Tem a Premia Pão e tem não sei. É claro que vocês não vão escolher o não sei. Vocês vão escolher o Premia Pão. E aqui nesse espaço vocês vão colocar o código da promoção, acertar os termos e condições, não sou um robô e confirmar. Beleza? E vamos ver a lista completa dos franqueados. Como é que vocês vão fazer para descobrir onde é que tem a franquia? Tem aqui, na região norte, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, a centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. No nordeste tem Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Segipe. No sul tem Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E na minha região, que é a região sudeste, tem Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Vou clicar em São Paulo. Opa, Espírito Santo. Ó, Linhares, tá vendo, Jean? Linhares tem franquia Premia Pão. São Paulo tem as cidades aqui, ó. Ribeirão Pires é claro que não tem, né? Porque Ribeirão Pires é uma cidade pequena. E aqui a gente não tem muitas opções. Mas tem na capital, que não é tão longe. Tem na Moca, onde eu trabalho, ó. Eu acho que eu vou comprar lá na Moca. Cadê a Moca? Eu vi a Moca aqui agora há pouco. Aqui, ó. Moca. Aguarrasa, Belém, Braz, Moca, Pari e Tatuapé. Então fica fácil pra mim. Eu acho que eu vou comprar sim e participar. Pelo menos com cupom. É como a Adena fala. A gente tem que participar pelo menos com cupom. Pra aumentar as nossas chances. É. Então é isso aí. Boa sorte pra quem for participar. Ah, os prêmios. Ó. Acabei esquecendo de falar dos prêmios. E os prêmios é o que eu mais gosto. No dia 22 de fevereiro de 2021. Vai ser o sorteio do Galaxy S20. Então tá próximo. E no dia 17 de maio de 2021. O sorteio do iPhone 12. Beleza? Boa sorte pra todo mundo aí. Vamos que vamos. Esse é o canal Caçadores de Promoções. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.